Eu entendo quando diz que eu não velho nada Quem mandou eu te trocar pela pessoa errada É que eu tava cega e apaixonada Tá de boa, tá legal, cê tá no seu direito Sendo comigo eu faria assim do mesmo jeito Mas entenda, ninguém é perfeito Quem nunca fez uma loucura Só pra viver uma aventura Você me xinga de safada Mas quero ver negar na minha cara E não senti saudade do meu cheiro Da minha boca beijando a sua E nunca acordou agarrada ao travesseiro Imaginando o meu corpo toda nua E não senti saudade do meu cheiro Da minha boca beijando a sua E nunca acordou agarrada ao travesseiro Imaginando o meu corpo toda nua Quem nunca acordou agarrada ao travesseiro Que nunca acordou agarrada ao travesseiro Imaginando o meu corpo toda nua Imaginando o meu corpo toda nua E não senti saudade do meu cheiro Da minha boca beijando agarrada ao travesseiro Que nunca acordou agarrada ao travesseiro Coisa linda, gente!